Hoje eu vou encher todo o corpo da minha mãe com algodão doce e depois ela vai pular na piscina e vamos ver o que vai acontecer, bora lá! Vamos fazer bastante algodão doce pra gente conseguir encher todo o corpo da minha mãe. Enchemos um galão de 100 litros com algodão e agora vamos começar a pregar no corpo da minha mãe, nos braços, no tórax, no ombro, de pouquinho a pouquinho, vamos pregando em todo o corpo. Já enchi todo o corpo da minha mãe com algodão e agora ela vai pular na piscina e vamos ver o que vai acontecer, galera! Ai, vamos contar até três, mãe? Enquanto a gente conta, pra me dar aquela força, curta o vídeo e inscreva-se no canal, bora lá! Eita lasqueira! Cadê? Cadê o algodão, mãe? Sumiu tudo o algodão! Olha, 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 sobe aqui pra gente ver, sobe aqui pra gente ver como ficou. Nossa, aí ó, não precisa nem tomar banho, né mãe? Já tá limpa, já.